E aí pessoal, tudo bem? Então, nós estamos na sexta iniciativa do projeto Expandindo Mundos, aqui na cidade de Marechal Khan do Rondon, no Paraná. Nós estamos precisando de uma graninha extra, meu celular praticamente não funciona mais. E decidimos então sair hoje para a cidade vender brigadeiro, tanto brigadeiro tradicional quanto de biomassa de banana verde, e também fazer música. É a primeira vez que a gente faz isso, então vai ser um teste mesmo. Então eu estarei indo hoje para a cidade e contarei com a ajuda da Isaura e da Ana Clara. Vocês vão estar vendo elas no vídeo. Então nós vamos fazer 100 brigadeiros. 40 vai ser de biomassa de banana verde e 60 do tradicional. Então eu vou estar colocando aí a receita dos dois para vocês verem. Então nós decidimos levar o brigadeiro de biomassa de banana verde, porque a gente percebe que muitas pessoas não estão mais ingerindo tanto açúcar. Então essa é uma alternativa bem legal para esse tipo de público. Então, para fazer os 40 brigadeiros de biomassa de banana, nós gastamos R$31,00. E para fazer 60 do brigadeiro convencional, que é com leite condensado, nós gastamos R$29,00, totalizando R$60,00. Lembrando que muito dessas coisas vai sobrar, que vai dar para fazer mais umas três vezes. Então na tarde do dia de hoje, nessa sexta-feira, nós vamos estar vendendo brigadeiro. Aí a noitinha nós vamos para a feira do produtor que tem aqui na cidade, para fazer música e também aproveitar e vender o restante dos brigadeiros que sobraram. Nosso objetivo é tentar vender tudo já logo de tarde. E a música também nós vamos fazer amanhã, no sábado, em frente a um supermercado. Vamos ver se vai dar tudo certo e a gente vai conseguir a grana para comprar o meu celular novo. Vamos, Gustavo! Siga! 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 Se inscreva no canal Então estamos aqui na cidade hoje de Marechal Cândido Rondon Fazendo a venda dos brigadeiros Então o preço está bem barato A gente fez por R$ 1,50 o convencional E R$ 2,00 o de biomassa de banana Começamos há pouco as vendas Mas agora está no horário de almoço Então a gente vai esperar um pouquinho para retornar Então dá uma olhadinha no nosso material Já vendemos mais ou menos uns 20 brigadeiros Vamos ver se até hoje a noitinha a gente consegue vender tudo Vamos lá 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 Pessoal, então, não mostrei antes para vocês, mas a Ana está nos ajudando nas vendas e está sendo fundamental para ajudar nessa comunicação com a galera. Estava bem devagar até agora, mas deu uma engrenada e está indo bem. Vamos conseguir até tarde a missão. A Vimar fica feliz sempre, a coragem de vocês está à disposição, tem que ter. Eu quero aquela de banana. Fiquei contente de ver a disposição de vocês. Vou comprar dois. Fiquei contente com a aventura de vocês. Que bom que tem pessoas que... Deus abençoe a viagem de vocês, que seja uma de muitas viagens que vocês... Obrigado, hein? Gratidão. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Obrigada. Como tudo muda, que eu também não é estranho. Tudo muda, tudo muda. Tudo muda, tudo muda. Tudo muda, tudo muda. Tudo muda, tudo muda. Mas não muda, meu amor. Por mais longe que eu me encontre, não me lembro nem o dolor do meu povo e do meu povo. Pessoal, estamos de volta aqui no sítio. Nós conseguimos vender todos os brigadeiros na sexta-feira. Conseguimos R$ 170,00 com essas vendas. À noite, na feira, fizemos música. Mais ou menos uma hora e meia nós tocamos lá. No sábado, na frente do supermercado, tocamos mais uma hora. De música deu mais R$ 110,00. Totalizando R$ 270,00. Menos do que a gente gastou, sobram R$ 210,00. Foi bem surpreendente para a gente. A gente conseguiu mais do que imaginava. Não achamos que íamos vender tudo já no primeiro dia. Assim foi bem, bem fácil. Graças à ajuda das meninas. Então, mais uma lição que fica é... A gente consegue fazer tudo, consegue fazer qualquer coisa. É só a gente ter vontade, sair da nossa zona de conforto e enfrentar muitos dos medos e desafios que a gente mesmo impõe. São os limites que a nossa mente cria e, na verdade, não existe. Todo mundo está afim de ajudar. Então, nós fomos lá, vendemos além do brigadeiro e fizemos mais do que a música. Nós compartilhamos também o nosso projeto de viagem de esculturismo pelo Brasil. Então, a gente agradece vocês que estão aqui com a gente. Se gostou do vídeo e se ele for útil para você, deixa o joinha, compartilha com seus amigos e vamos com a gente. Avante! Ciclo viajando sem roteiro ou data para parar, estamos vivendo esse novo projeto. em busca de alternativas que entendam a Terra, viver em comunidade e conhecer o próprio ser.